Duas coisas importantes aconteceram, uma delas, hoje, nessa sexta-feira, uma delas é a fala do Maia. Olha, houve uma pequena mudança na fala do Maia e isso precisa ser registrado, é uma mudança que pode ser retórica, ela pode ser apenas uma questão de querer ganhar votos para o candidato dele no congresso à esquerda, mas ela deve ser registrada. A outra questão é o programa do Datena e o que aconteceu lá. Vamos comentar as duas coisas. Primeiro, na coletiva, o Maia ali junto com outras pessoas, inclusive o Dória, o Maia diz que ele não acha que o congresso deva discutir o impeachment agora. Agora, ele acha que o papel do congresso é, nesse momento, salvar vidas. Então, cobrar do ministério, cobrar do governo, aquilo que o governo tem que fazer e não se dirigir para a questão do impeachment, porque isso desviaria o foco das atenções. Mas, ao mesmo tempo, diante de tantos pedidos de impeachment e diante de hoje, mais um pedido de todos os partidos de oposição, aí o Maia falou que esta questão é inevitável que ela seja debatida no futuro. Portanto, o Maia reitera aquela posição que ele defendeu lá no Roda Viva, que ele, particularmente, não gostaria de promover o impeachment. Ou seja, na gestão dele, enquanto presidente da Câmara, ele não gostaria de promover o impeachment. É uma questão que ele disse de autobiografia, ele não tem, na biografia dele, esta índole do embate. Tá bom, então ele quer passar para a história como sendo um conciliador. Eu diria que ele quer passar para a história como sendo um covarde, que é o que vai acontecer com ele. Mas isso é do gosto dele, é problema dele, é o rabo preso dele. Agora, ele alerta para o fato de que, nesse ponto é interessante, porque ele é um cara que tem visão do Congresso, que vai ser inevitável discutir a questão do Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro, mais à frente. Então, ele está jogando para o futuro presidente do Congresso a discussão. Então, ele acha que vai haver essa discussão. Isso é significativo, porque o Maia tem uma noção do Congresso. Dizer que ele não tem uma noção do Congresso, dizer que ele foi presidente do Congresso à toa, que ele não conhece nada, é mentira. Ele conhece esses meandros e se ele disse isso, mesmo que seja retórica, tem aí a possibilidade sim de discutir, tem aí a possibilidade sim do tema voltar. Ele sabe, o Maia sabe perfeitamente que o governo Bolsonaro não vai melhorar, que a desorganização do governo Bolsonaro só vai tender a piorar. Por quê? Porque o Bolsonaro está fazendo da desorganização do governo um modo de governo. O Bolsonaro está retirando a administração das coisas do seu papel, porque ele quer cada vez mais deixar a sociedade funcionar pela lei do mais forte. Então, o Bolsonaro não está tirando só o Estado, ele está tirando a administração toda. Ele tira a administração, ele não quer administrar as coisas. Ele está promovendo um caos proposital, que antes tinha a ver com o neoliberalismo e com aquilo que a gente chama de uma espécie de anarcocapitalismo. Mas agora não mais, agora eu estou insistindo com vocês que está parecendo uma coisa de criar o caos para que ele próprio possa gerar uma situação de, digamos assim, de marasmo na vida política brasileira para que os crimes do filho dele não sejam julgados. Ou seja, tudo vai devagar, tudo acaba emperrando diante da Covid, então o julgamento do filho também. Então, me parece que está sendo a coisa indo por esse caminho. Então, é essa análise que eu faço. Agora, vamos para o caso do Datena. O Datena deixou o Bolsonaro falar o que queria no programa dele. Ele só, né, Bolsonaro falou o que queria. O Bolsonaro contou duas grandes mentiras no programa dele. E o Datena só interviu numa. O Bolsonaro disse que havia uma vacina brasileira. O Datena perguntou onde é que ela está sendo desenvolvida. O Bolsonaro falou não sei. Mas parou ali. Dali pra frente, a coisa ficou estranhíssima. Porque o que o... Dali pra frente, quer dizer, no período dessa entrevista, o Bolsonaro inventou uma coisa bárbara. Quer dizer que o STF, o Supremo Tribunal Federal, é que está barrando ele, Bolsonaro, de fazer mais coisas contra a Covid. Ora, essa é uma posição completamente maluca, louca, mentirosa e tonta. Ninguém pode dizer isso. Isso é uma coisa falada para o gado dele. Porque ele quer sempre, né, jogar o gado dele contra alguma instituição republicana. E, de novo, eu falo. Não tem nada a ver com golpe, não tem nada a ver com destruição da democracia. Tem a ver com deterioração dos poderes da república. Mas agora, não visando mais uma vitória contra as esquerdas, mas visando uma confusão para ele poder, né, dar tempo ao tempo e empurrar com a barriga as questões que são aflitivas do ponto de vista pessoal, dos crimes dele e do filho dele. Ele quer criar o caos para que isso não seja julgado. Então, nesse ponto, é importante ele jogar o gado dele contra o STF. E ele fez isso em rede nacional, num programa super assistido, pelo gado dele. Porque o da Atena é um programa que tem um público de direita muito grande. Então, o Bolsonaro foi lá e falou exatamente o que aquele público quer escutar. Qual a cobrança que vários jornalistas fizeram em relação ao da Atena? Eu não estou falando da cobrança da esquerda. Estou falando da cobrança do jornalista. Quer dizer, do ponto de vista profissional, do ponto de vista profissional, o da Atena falhou. E a falha do da Atena é uma das falhas maiores que eu já vi acontecer no jornalismo brasileiro. Eu nunca vi uma coisa dessas acontecer. Eu só vi isso quando o jornalista era demais comprometido. Então, por exemplo, pessoas como o Alexandre Garcia servia o Figueiredo e agora está servindo o Bolsonaro. Então, é uma pessoa comprometida com a direita e tal. O Bolsonaro já chegou a votar no Lula. Ele já teve. Então, é uma figura que transita aqui e ali. E, de certo modo, o da Atena, há poucos dias atrás, trouxe o Ciro Gomes. Deixou o Ciro Gomes falar o que queria e apoiou o Ciro Gomes. De modo que ficou muito estranho a posição do da Atena dele não fazer uma pergunta que seria simples. Ele teria que ter feito a seguinte pergunta. Presidente, mas me diga o que é que o STF fez que barrou o senhor no combate ao Covid. Me dê pelo menos uma medida do STF que barrou o senhor. Mas o da Atena se calou. O da Atena se calou. E esse silêncio do da Atena comprometeu ele para o resto da sua vida. É muito difícil o da Atena recuperar algum prestígio perante o jornalismo depois do que ele fez hoje. Ele tem que dar uma volta por cima. Porque o da Atena é uma figura que sabe fazer um programa da Ibope. Ele segura uma audiência quase como o Silvio Santos e a Hebe. Como a Hebe conseguiu, o Silvio Santos consegue. O da Atena é deste tipo. Às vezes não está acontecendo absolutamente nada. Só uma chuva. E ele consegue segurar a audiência para a pessoa ver uma chuva. Então ele é um cara bom na TV. Agora, ele tem posições muitas vezes estranhas. Todavia, se ele faz a pergunta correta do ponto de vista profissional, ele não ia perder a Ibope. Mas ele se calou. E nessa hora, o presidente falando para o gado, num programa onde o gado assiste, e o da Atena se calando, e ele, da Atena, sabendo que o que o presidente estava falando é mentira, porque ele sabe, isso pesou no currículo dele, e talvez isso se torne, mais no futuro, uma pedra no sapato do da Atena como profissional. Porque isso ficou muito feio para ele. Muito feio mesmo. Ele não precisava ter chamado o presidente mentiroso, não precisava ter. Ele simplesmente poderia, do ponto de vista técnico, fazer aquilo que o Bonner fazia nas entrevistas da Rede Globo com os candidatos. Que era nunca deixar passar a pergunta que o cara que é escolarizado e está lá assistindo faria. Porque, então, não sei se vocês se lembram, na época que o Aécio foi candidato, mesmo os petistas estranharam a maneira como o Bonner foi incisivo em cima do Aécio. Então, o Bonner tinha essa característica e tem essa característica, ele é um bom entrevistador, um bom jornalista, dentro do figurino do jornalismo Globo. Agora, o da Atena pisou na bola. Ele poderia, ele não criaria nenhum problema com o presidente. Não precisaria falar nada. Ele só faria a pergunta. E o presidente não saberia responder, porque não há. E ele não precisaria nem insistir. Com isso, ele estaria exercendo a função dele dentro da linha, digamos assim, de uma possível neutralidade, se é que existe isso, e respeitando o profissionalismo do jornalismo. Mas ele não respeitou. Não respeitou. Ele não respeitou absolutamente nem a si mesmo, ficando quieto. É uma coisa que ficou extremamente desagradável. Isso foi uma coisa muito chata de ver acontecer. É muito chato quando a gente vê um jornalista se autodestruir desta maneira. Muito chato. Bem, é isso. Eu espero que vocês pensem nessas duas coisas. E vou pedir uma coisa pra vocês. Impeachment. Melhor Brasil. Futuro das esquerdas. Tudo isso, gente, está na nossa mão. Está na sua mão. O canal tem 431 mil integrantes agora. A cada semana vem mil. Nós estamos crescendo dentro de uma qualidade muito grande. E a gente não compra view como os outros canais estão comprando. Você vê que tem canal aí, né? Que o vídeo sai e o cara está com 76 mil view três horas depois. Isso não existe. Isso não existe. Isso é comprado. Vários canais da esquerda fazem isso. E é comprado com dinheiro de corrupção. Isso aí que está lá no caixa, que a gente sabe. Aqui não. Aqui o vídeo vai crescendo devagar. Aqui a inscrição cresce devagar. Mas é sólido. É sólido. Porque é gente que está querendo aprender. Mas você não pode só aprender. Você tem que levar o vídeo. Conversar sobre o vídeo com os seus amigos. Com os seus parentes. E politizar, gente. Politizar as pessoas. Isso aqui é um instrumento. Eu me dedico o dia todo para dar esse instrumento para você poder trabalhar. Para a gente construir um país que não tenha o bolsonarismo. Um país que no futuro pode ser um país onde a justiça social impere. Com liberdade e com igualdade. A gente pode fazer esse país melhor. Faz a sua parte levando o vídeo. Conversando. E esse vídeo aqui de hoje é muito importante. Porque esses dois fatos. Eles dão o panorama da conjuntura atual. Daqui a pouco. A gente volta. E não se esqueça de ir para o Telegram. E lá você se filiar ao nosso grupo. Outra coisa. Se você está estudando a conjuntura. Pega aqui. Narrativas Contemporâneas. Ou pela Amazon. Através do e-book. Ou então você pede para o Hugo. O Hugo. No endereço dele. Você pede. Compra com ele. No endereço dele. Que é o que vai vir logo depois do final do vídeo. Daqui a pouco a gente volta. O Hugo. O Hugo. Transcrição e Legendas Pedro Negri